No ar, a voz da cidadania, um programa produzido pela Promotoria de Justiça em parceria com a Rádio Veneza de São Sebastião da Boa Vista e a Rádio Saudade de Belém do Pará. Nós vamos falar hoje sobre a atuação do núcleo em favor das mulheres em situação de violência. Nós temos aí o núcleo do Ministério Público, que é o núcleo mulher, e o Nugem, que é o núcleo da defensoria. Todos eles possuem atribuição para atuar na cidade de Belém e ter suas atividades ampliadas para prestar atendimento especializado e multidisciplinar mulheres cis ou trans, independente de orientação sexual em situação de violência de gênero, mas como violência doméstica e familiar, violência racial, violência obstétrica, violência institucional e violência de rua e violência de cárcere. Bom, mas, doutor Franklin, quais são as atuações dos núcleos de proteção à mulher de Belém do Pará? Bom, os núcleos de proteção, eles têm a obrigação de atuar na educação em direitos para o reconhecimento, enfrentamento e promoção de igualdade de gênero. Então, o trabalho que é feito com a voz da cidadania e o trabalho que é feito com a MP Baixa Sua Porta, tem como objetivo essa educação em direitos para o reconhecimento e enfrentamento da questão da igualdade de gênero entre homens e mulheres. Realizar o acompanhamento e o monitoramento de políticas públicas e formulações legislativas de interesses dos direitos das mulheres, emitindo pareceres técnicos ou recomendações. E aí, o nosso núcleo mulher encaminhou, à época, para a Assembleia Legislativa, várias propostas de lei, entre elas, o empoderamento empreendedor, que hoje é uma lei de empoderamento da mulher paraense, as políticas de prioridade na aquisição da casa própria mulher, habitação de interesse social, todos esses foram projetos óculos do feminicídio, casa da mulher, centro integrado de atendimento à mulher, aplicativo de atendimento à mulher, como o anjo e o cívio mulher, realização de orientação jurídica e encaminhamento a outros órgãos de atuação pública ou privada, em especial a rede de proteção, e aí nós vamos fazer um trabalho agora com o Parapaz, de orientação jurídica para as mulheres, lá no Bucré, próxima sexta-feira, dia 31 de março, em que nós estaremos lá fazendo a orientação jurídica. Realizar o atendimento psicossocial individual em grupo de mulheres em situação de violência, em termos nossos grupos reflexivos de mulheres e de homens. Ajuizar ações coletivas para a defesa dos interesses de direitos transindividuais das mulheres, então é preciso uma atuação mais evidente, assim, do Ministério Público, da Defensoria Pública, nessas ações coletivas em defesa dos direitos transindividuais dessas mulheres. Apresentar pedidos e medidas protetivas de urgência, previsto na Lei Maria da Penha, e acompanhar os processos dessa natureza, então, você, minha amiga mulher, que está tendo dificuldade de conseguir uma medida protetiva, ou a sua medida protetiva foi denegada pelo Poder Judiciário, nós podemos te receber aqui no Núcleo Mulher, e o pessoal da Defensoria também recebe lá na Defensoria para fazer esse atendimento e pedir as medidas protetivas, requerimentos, recursos, acompanhamento em audiências, quando solicitar a assistência pela interessada. Realizar o atendimento inicial da demanda cívica e de família, e aí é parte da Defensoria Pública apresentada pela mulher em situação de atuação de violência de gênero, como, por exemplo, a questão do divórcio. Então, nós vamos lá no Banco Évia fazer ações de atendimento jurídico do divórcio, reconhecimento de solução de união estável, guarda, alimentos, investigação de paternidade, ações possessórias e indenizatórias, sempre priorizando a resolução consensual e extrajudicial dos conflitos. apresentar a queixa crime, nos casos de calúnia e difamação, às vezes a mulher é xingada pelo companheiro, e acompanhar os processos dessa natureza mediante apresentação de requerimentos, recursos, acompanhamento de audiências, exceto, quando solicitar a assistência pela interessada. E atuar como assistente de acusação e outras ações penais de interesse estratégico para o Núcleo. O Ministério Público faz a acusação, a Defensoria às vezes atua como assistente de acusação. No próximo programa, nós vamos falar sobre o atendimento do NUGEM. Até o próximo programa, a Voz da Cidadania, agradecendo a Rádio Veneza e a Rádio Saudade pela parceria. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto